Eles falam, o que é universidade? Eles falam que a universidade é uma instituição que tem por finalidade atribuir diplomas, dizer que as pessoas estão preparadas para uma profissão e manter o seu bom nome através das gerações. Então o articulista, ele fala, poxa, mas a universidade é só isso. Então ele comparava com o que o cardeal Newman dizia que era universidade. E o Newman vai dizer que a universidade é aquela que prepara a pessoa a pensar com liberdade e profundidade. Para ele, mais do que dar conteúdo, a universidade deveria ensinar você a como buscar esse conteúdo de uma maneira reta, honesta, séria. É interessante a noção. E ele fala alguma coisa, ele fala que enquanto a Inglaterra foi, vamos dizer assim, o país que dominou o mundo, era o principal país, vamos pensar no século XIX, a formação que as pessoas tinham na universidade era uma formação de humanidades. Era latim e grego. Eles estudavam história de Roma, estudavam história da Grécia. Era isso. Esse tipo de... E daí ele fala, por que isso ajudou? Porque então nós conhecíamos o que é o ser humano. Que muitas coisas mudam, mas o ser humano não muda. Muda no acidental, não no essencial. Isso eu estou muito convencido, sabe, Maria Clara? Vamos pegar um livro como a Odisseia, pega uma tragédia greca, o ser humano, os problemas que ele sofre lá, tem as diferenças da cultura, da sociedade em que ele está. Mas no essencial é o que nós sofremos hoje em qualquer lugar. Então, se a gente consegue chegar nisso, nós adquirimos o conhecimento que ele é, vamos dizer assim, relevante em qualquer época e situação. Isso é o que as humanidades. Legenda Adriana Zanotto